Olá, sejam bem-vindos. Eu sou o Anderson Rodrigues, bolsista do Pet Farmácia UFC. Está começando agora o quarto episódio do Me Salva Pet. Hoje vamos aprender um pouco sobre o que é o zunido do ouvido e como podemos ouvir de vez em quando. Bom, o zunido do ouvido é também conhecido por tínodos. Ele acontece quando a pessoa consegue escutar constantemente um som ou um barulho incômodo, que pode vir na forma de chiados, apitos, cigarra, cachoeira, cliques ou estados. Esses barulhos podem ser leves, ouvidos somente durante o silêncio ou mais intensos, ao ponto de persistirem durante todo o dia. Bom, na maioria dos casos, o zunido é uma percepção auditiva fantasma, percebida apenas pelo paciente, sendo essa uma característica que dificulta a investigação do problema. Bom, esse zunido é um sintoma e não uma doença específica, o que significa que ele pode ter uma ou várias causas, como acontece com a febre ou com a dor de cabeça. Pode aparecer em qualquer idade, inclusive nas crianças, mas é mais frequente na terceira idade, sendo causado principalmente pelo excesso de cera, lesões no interior do ouvido, devido a situações como ouvir ruídos ou música alta, infecções do ouvido, traumatismo na cabeça, intoxicação por remédios ou pelo próprio envelhecimento. Além disso, é preciso estar atento aos sintomas que podem acompanhar o zunido do ouvido, como a tontura, a perda do equilíbrio ou perda auditiva. No entanto, muitos outros fatores que aparentemente não têm nenhuma relação com o sistema auditivo podem dar origem a esses sintomas. Desíduos na coluna, alterações cardiovasculares, diabetes, disfunções da articulação da mandíbula e consumo excessivo de cafeína, álcool e tabaco são alguns deles. A forte ligação entre os zunido e a perda auditiva facilita bastante o tratamento. Nesses casos, para a maioria dos pacientes, o uso do aparelho amplificador é suficiente para acabar com os dois problemas. Quando o problema não decorre da perda auditiva, tenta se identificar a causa. Essa é uma das partes mais difíceis do tratamento, já que tirando o zunido, o problema original pode ser totalmente assintomático. Então, se você tem ouvido o apitinho constante ou qualquer outro som no seu ouvido, talvez seja a hora de procurar um médico. Obrigado por acompanhar mais um episódio e até o próximo. Tchau, tchau!